Em nossas fazendas da esperança, nos nossos grupos Esperança Viva, nós não apresentamos um novo caminho, mas apresentamos um jeito novo de caminhar, unidos a Jesus no mistério da Páscoa. E aqui se encontra a nossa esperança, não se trata de um caminho novo, mas de um jeito novo de caminhar, onde começamos a assumir as realidades aparentes, mas unidos a uma realidade maior, a Semana Santa, o mistério da Páscoa. E começamos também a viver a nossa pequena ou grande Semana Santa que se apresenta ao longo da nossa vida. E quantas pequenas ou grandes Semanas Santas irão também se apresentar ao longo da nossa história. Mas para assumirmos bem, é necessário estarmos profundamente unidos a Jesus no mistério da Páscoa. E começamos a identificar, quando um problema se apresenta, quando uma preocupação surge, quando um imprevisto nos visita, podemos dar um nome, podemos nomear. Qual o nome que damos para cada problema, para cada dificuldade, para cada imprevisto? O nome é a cruz. Quando começamos a nomear, todas as realidades difíceis, todos os sofrimentos, e dar o nome, é a cruz. Tudo começa a ter um sentido. Assumimos as realidades difíceis, por conta de uma realidade maior, interior, com a qual estamos unidos. O mistério da Páscoa. Então aquele problema, ele tem um sentido, é a cruz. A cruz que pode ser abraçada, diante da cruz, podemos tomar a decisão de amar, podemos fazer o bem. E aqui começamos a percorrer um caminho. O caminho da nossa pequena ou grande Semana Santa pessoal. Mas unidos ao mistério da Páscoa. A união ao mistério da Páscoa, é a nossa esperança. Temos a certeza de que é um caminho, e esse caminho conduz à ressurreição. E ao longo do caminho, com a esperança, o medo desaparece. A insegurança, ela é transformada em uma segurança interior. Porque é o mistério da Páscoa, quem nos dá essa segurança interior. O medo é transformado em coragem. A dúvida, ela é transformada em certeza. E assim atravessamos as tempestades que surgem ao longo da nossa jornada. Ouvimos no Evangelho de hoje. Quantas tempestades irão surgir ao longo da nossa jornada? Muitas. Mas como podemos superar a cada uma, unidos a Jesus, no mistério da Páscoa. Aqui se encontra a nossa esperança. Nesse tempo agora da quaresma, que terminamos há poucas semanas. Celebramos a Páscoa, o Domingo da Misericórdia. Vivemos uma experiência muito bonita na nossa região norte do Brasil. Iniciamos novas missões. Uma segunda unidade feminina em Manaus. Também iniciamos uma nova missão em Santarém, onde um grupo dos missionários ali se encontra, construindo a primeira casa. Também no interior da Venezuela, em uma região indígena, em Santa Helena de Oirem, no Vicariato de Caroni, um grupo nosso também está iniciando a Fazenda da Esperança. Mas pessoas que sofreram, pessoas que enfrentaram momentos difíceis, que viveram a sua pequena ou grande Semana Santa, encontraram a Ressurreição e hoje são testemunhas. Testemunhas dessa esperança, de que é possível. É possível transformar toda a dor, todo o sofrimento em amor. É possível percorrer o caminho, mas um caminho que conduz a Ressurreição. E ao longo desse caminho, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Essa é a certeza maior que deve nos acompanhar. Deus está conosco. Ele não deixa faltar nada. Ele cuida, Ele nos acompanha, diante de todas as tempestades. Qual o momento difícil que cada um hoje vive? Esse momento difícil, nós podemos olhar para Ele e dar um nome. O nome é a cruz que se apresenta. Mas ao mesmo tempo em que olhamos e damos o nome para o momento difícil, nós podemos, unidos a Jesus, atravessar esse caminho. Quando eu olho hoje, tantos jovens que um dia experimentaram a dor das drogas, o sofrimento, a perda da família, assumindo missões, realizando o bem, ajudando tantas pessoas, não tem como não reconhecer a vitória da Ressurreição. A certeza de que o amor vencemos todas as dificuldades pela decisão do amor. E a decisão do amor, ela pode ser vivida nas circunstâncias que se apresentam. Durante o final do mês de dezembro, logo no dia seguinte após o Natal, dia 26 de dezembro, até 31 de janeiro, acompanhei meu pai no hospital, na UTI, todos os dias. Rezamos o terço juntos, Ele se preparou para a sua entrada no céu. E durante todo esse período eu compreendi, aqui é uma pequena semana santa que se apresenta. E eu posso viver esse momento difícil da UTI, esse momento difícil do final da vida, mas unido a Jesus a uma realidade maior, que dá a força interior quando o sofrimento se apresenta. Unidos a Jesus, nós assumimos as realidades difíceis que surgem na nossa vida. Me lembro que na missa de corpo presente, no velório, no sepultamento do pai, dentro de mim era uma certeza, a ressurreição. Ele está no céu, completou a sua jornada, atravessamos a tempestade do hospital, da UTI, o momento difícil, atravessamos juntos. Essa é a jornada da nossa vida. Quando compreendemos que unidos a Jesus no mistério da Páscoa, temos a esperança que nos permite caminhar, que nos dá a força interior, que não é nossa, mas que é do próprio Deus. O que ensinamos a cada um em nossas fazendas? Essa união com Jesus. E a cada dia, quando recebemos uma palavra, quando escutamos a palavra, quando aprendemos a viver a palavra, essa união, ela cresce. E percebemos o quanto Deus caminha ao nosso lado. Não é somente o Deus Todo-Poderoso, que ama a todos, mas é o nosso Deus pessoal. É um Deus que é pai, é um Deus que está ao nosso lado. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, mesmo quando um momento difícil se apresenta, Deus, ele permanece ao nosso lado, ele caminha conosco, ele nos toma em suas mãos. A certeza desse amor, dessa presença de Deus, ao longo da nossa jornada. Hoje podemos pedir uma graça especial. A graça de unidos a Jesus, atravessarmos a nossa jornada. Percorremos o nosso caminho. E quando um momento difícil se apresentar, a graça de identificar esse momento difícil é a cruz. A cruz que pode ser abraçada, diante da cruz posso tomar a decisão do amor. E a certeza de que esse caminho, ele conduz à ressurreição. É o caminho que conduz à ressurreição. Essa é a nossa esperança. A certeza da intervenção de Deus, da ação de Deus na nossa história, da presença dele. Essa graça toda especial, podemos pedir juntos a Jesus na celebração de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A da ciência seja o louvado.